Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP, essa daqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Pra você tá recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Bora lá, hein? Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos, gente, guys. Hoje eu tô mais um dia aqui no CSGO.net. E hoje mais um vídeo testando caixas. E hoje a caixa que a gente vai testar na maratona é a Horizon Case, caixinha da Valve no CSGO.net. Já começamos aqui. E bora lá, guys. Lembrando, código AMIGO ativo aí, cara. Passou no começo do vídeo como funciona o bônus. E já, mano, começando a primeira caixa pegando uma Cold Red, uma das skin mais top da caixa, praticamente. Dei uma veterana de guerra. Beleza. Ela só não é mais top que a Neon Rider, que é um pouco mais cara. Mas, mano, é pra mim uma das skin mais bonita do CSGO. Essa Cold Red, combinada aí com uma Wildfire e uma USP, conforme de cara, é o kit perfeito pra CT, cara. E se você ainda tiver ali, for rico, ainda pega uma HAL, tá ligado? Se não for, pega uma Hellfire ali, que tá ótimo também. Bora lá ver se essa caixinha vai recompensar. Vai dar um profit bom pra gente. Sinceramente, eu não sou muito fã dessa caixa. Eu só gosto dela aqui da Cold Red, Nightmare e Neon Rider. O resto da skin eu acho bem feia, cara. Veio mais, ó. Dezessete dólar. Tem a Pau também pra salvar, né? A Pau é uma Alper massinha. Ela é bonitinha dentro do jogo, mas, assim, fora ela é bem... É bem... Bem mal feita, eu acho. A arte dessa pra fora do jogo, assim, cara. Vamos ver... Três... Tá, por enquanto a gente começou a ter um prejuízo aqui. Vamos ver... Lembrando que a gente começou com 200 dólares e no final temos que ter mais que 200 dólares pra caixa ter sido boa. E vamos ver como que tá a constância de drop dela. Tá vindo bastante Pau. Veio mais uma Cold Red. Quer dizer que essa caixa não tá difícil de pegar 50 dólares. Meu... Mano do céu. 2 dólares em 50 é tipo... Mano, cara, sei lá, 25 vezes. Quer dizer que como veio duas vermelhas já, quer dizer que não tá difícil de ganhar skin vermelha nessa caixa não, cara. Já veio Nightmare, já veio dela duas vezes. Veio bastante Alper Pau. Então não tá difícil de profitar nessa caixa por enquanto não, cara. Falar pra vocês. Constância até que tá legal. Com uma Nightmare. Só que agora deu prejuízo. Tem a... Essas duas aqui que não veio. Tem essa fã que pode vir 20 dólares. Vamos ver... Podia passar pra nenhum Rider, né, cara. Bora, Nightmare 3, 1, 1, 1, 7. Agora foi prejuízo. Ela é um pouco mais cara que as caixas normais de 2 dólares do site da Valve. Tem umas de 1, tem umas de 2 e tem umas de 2 e pouco. Que é igual essa daqui. Nightmare... Ela veio 3, 3... Ah, 4. Mais 4. 23 dólares a Nightmare. 26 aqui. Foi um profit bem grande de novo. Legal. Legal. Ó, veio a 12. Acho que essa 12 é bem cara, cara. Se eu não me engano. É, 5 dolinhos. Pra uma 12 e pra uma... Uma cano curto tá... Não é barato não. Vou falar pra vocês. E parece ser bem bonita ela, cara. O Nightmare. E quantos que vem essa Nightmare? 17 dólares. Mais um profit. Mas na caixa ela não tá vindo muito skin. Muitas skins, tipo assim, pagam o valor. Mas sempre tá vindo uma skin cara. Então isso é legal. Por isso que é bom sempre vir mais de uma. Porque normalmente essas daqui não pagam nada da caixa. Essa Warhawk. Ó. A pau pagou. Só que, ó. Tá vendo? Mas por enquanto tá dando bonzinho. Quando dá prejuízo. O prejuízo não é tão grande. Quando dá o profit. O profit tá sendo grande, cara. Por enquanto eu acho que é uma caixa legal. Não é a melhor. Não. Tá longe de ser a pior também. Das Valve. Mas é uma caixa legalzinha pra abrir de vez em quando, cara. E só não pode ter azar, tipo agora. Que eu tirei um prejuízo total aqui, né, cara. E essa caixa me parece que é bom se você tiver pra tentar pelo menos umas 3 vezes aí. Abrindo 4 vezes. Ou uma de 10. Porque aí você pode acabar droppando uma Desert. Alguma skin bem topzona, cara. Quanto mais abrir, melhor. Vamos ver o que vem. Outra Code Red. 3 Code Red. Cara. Tá bom. É difícil. Cara, 50 dólares de novo. Eu não acredito. Ganhar 3 skin vermelha numa caixa de 2 dólares e 2 em 50 dólares é muito profit, guys. Essa caixa tá bem top, cara. Vou falar pra vocês. Foi 100 dólares só nessas duas Desert, cara. Já foi metade do valor que a gente começou, cara. Então provavelmente a gente acha que a gente já tá no profit já, se for pensar. Mano, eu queria tentar pegar uma Neo Raiden e nem onde acabar, velho. Mas não é fácil, cara. A Neo Raiden é mais cara que a Desert ainda. O que isso quer dizer? Tirando essa de 50 dólares que tá vindo, acho que Star Trek, né. Tá, vem uma pau. Podia passar pra cá. E pra finalizar, guys. As últimas 3, modo rápido. Outra 12. Opa, CZ de 9 dólares. Eu não sabia que isso aqui podia vir tão caro, velho. 15 dólares. E, mano, de 200 dólares gastos, ganhamos 275. Se não, estamos em 75 dólares. Mais uma caixa bem top aí. A caixa da Odilon Case. Aprovada aí. Estão testando caixas aí no CSGO.net. É isso. Quem gostou deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui!